Olá moçadas, estou iniciando um vídeo com o café da tarde para receber meus amigos, tem um pouco de tudo, tem bolo, tem pão de queijo, tem presunto, tem queijo, tem pão doce, tem uma torta, geleia de cupuaçu, castanhas, aqui tem uns salgadinhos, dois tipos de suco também, eu estou utilizando dois tipos de tazas, você que já me segue no meu canal, muito obrigado, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.